Tudo bem meus amigos, como é que estão? Seguindo mais a minha série de vídeos sobre quando eu servi o exército Eu queria fazer tudo um vídeo só, mas como é muita história, muita coisa, afinal foram dois anos E isso já faz 13 anos Até é bom assim porque eu vou me lembrando de mais coisas que aconteceu No último vídeo eu tinha contado até a história que eu fui agredido pelo sargento E tive que sair, resolver um problema com a minha esposa, tive que buscar ela E aí já ficou tarde, eu não consegui fazer o resto do vídeo E aí à noite eu fui rever o vídeo e fiquei pensando em mais coisas e surgiu mais história E eu queria compartilhar isso com você, se você me permitir Bom, então seguindo eu tinha falado com o sub E aí segui minha vida normal, o sargento foi tirado daquela companhia, foi botado em outra E eu segui ali Eu tinha entrado com o curso de mecânico no exército Pelo Senai antes de... em 2004 Mecânica Porque a única coisa que eu sabia do exército é que lá tinha oficina E como eu queria muito servir, eu resolvi fazer esse curso de mecânica Mas como eu talvez tenha acontecido isso com o sargento Eu não consegui ir para a oficina Aí eles me pegaram e... E o sub me chamou para trabalhar com ele na reserva Aí eu fui trabalhar com o sub na reserva Sempre tenteando a oficina, mas nunca me receberam na oficina Ou encarregado da oficina na época Nunca podia falar comigo, então eu deixei quieto Fui umas duas, três vezes lá e deixei quieto Aí... Só que tinha um sargente antes que... Ele não ia muito com a minha cara Porque sempre no quartel, em qualquer empresa, qualquer lugar Sempre vai ter aqueles que vão com a tua cara Os que são teu amigo E os que não vão com a tua cara, não são teu amigo E não ia ser diferente comigo Porém, o fato de eu ter falado com o subcomandante na época Eu fiquei assim... Meio... Não que eu goste de... Que seja uma vantagem boa para mim Mas eu acabei ganhando assim um certo respeito Um certo... Eles ficaram com meio... Com medo Os oficiais Ficaram meio com receio de me punir De fazer alguma coisa para mim E aí eles me botaram no sub E o sub mesmo, antes de tudo acontecer Eu não tenho queixa dele Uma pessoa muito boa, né? Um soldado muito bom Que tem soldados ruins no exército São soldados bons, né? E o sub... Eu sempre... Falei com o sub, né? Foi o primeiro oficiário que falou comigo Nunca... Né? Teve... Como é que eu vou dizer assim? Nunca pressionou o soldado Nunca... Né? Ralou com o soldado, né? Era um senhor já mais de idade Tranquilo, né? E aí... Um dia ele falou para mim Ah, eu estou... Estou meio... Estou com um monte de coisa Fazendo na reserva aqui E eu falei para o sub Se o senhor precisar de mim Eu estou às ordens, né? E... E eu ganhei A... A... Esse... Como é que eu vou dizer? Ganhei uma... Uma moral com ele sobre isso, né? E tanto que ele me chamou Porém... Como... Eu fiquei lá Acho que umas... Um mês, eu acho Na reserva do sub Né? Quando eu achei que eu estava bem Lá na reserva Chegou um... A gente falou para mim A gente na época também Não lembra o nome dele Chegou para mim E falou assim, ó É, seu cursino O senhor está numa... 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 Numa sessão boa Né? Sessão é... Tipo assim, uma repartição É... Tipo assim, tem a sessão de comandos Né? A sessão de comandos Tem a sessão do sub A reserva do sub Tem a... E tem a... Toda ali a burocracia Do... 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 Do quartel, né? E quem tem alguma Escolaridade a mais Algum curso Vai para aquele local Por exemplo Quem tem curso de informática Na época, né? Ele tem curso de informática Aí para trabalhar na informática Nos telefones, né? Atender telefone É... Na central telefônica Do... Do... Do batalhão Quem tinha... Entendia Alguma coisa de... De culinária Ia para o rancho Para o... Né? A enfermaria Quem... Né? E esse tipo assim, né? No caso eu achei que ia para a oficina mecânica Eu entendi A de mecânica, né? Mas aí chegou esse... Sergente A gente falou assim Ah, você está num lugar bom, né? Não faz mais... Mais campo, né? Não... Não faz mais coisa Né? Quase não tira mais serviço E eu... É... Campo eu faço, né? Tanto que eu tenho que ir agora lá Para o campo Para o... Lá para o... Para o campo Montar uma barraca, né? E ele... É, mas o senhor não vai ficar muito tempo aí Eu falei Ah, o senhor que sabe O exército é que sabe, né? Eu estou nas mãos do exército Falei para ele E ele falou assim Não, eu vou ter que botar num lugar bem ruim E eu... Lugar mais ruim que... Não que o sub seja ruim, né? Mas lugar mais ruim que esse aqui Não tem outro Eu não... Né? Não via Porque igual Tinha que fazer Formatura Fazer as coisas aí, né? Só se... Não tem Na época Só que para ele O lugar mais ruim do quartel Era o pelotão de obra Né? Porque O pelotão de obra É como se fosse uma Construtora Né? A gente fez Dentro do batalhão A gente fazia Tinha pedreiro Tinha eletricista Tinha marcineiro Carpinteiro Era uma construtora Né? Hidráulica Né? E aí Eu falei Tá Só que Antes disso Antes do Sub Ter me convidado Para ir trabalhar Na reserva Eu já tinha procurado Como também O encarregado Não queria me atender Ou não podia me atender E eu fui procurar O pelotão de obra Que aí eu já tinha Já sabia Como é que funcionava O exército Né? Já sabia Que tinha engenharia Já sabia Que tinha Comunicação Já sabia Que tinha Né? Não era só Aquele Tipo De 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 Quartel Que existia Né? Porque que tinha Boina verde Boina camuflada Essas coisas todas Que tem Dentro do exército Né? Afinal Eu não tinha internet Em casa Né? Então Não tinha como Pesquisar Aí Eu peguei E vi Os guris Trabalhando Carrinho de mão Né? Os soldados Do 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 P.O. E fui ver Aí Aí fui procurar O P.O. Aí Num Num Determinado Dia Depois Que eu Procurei O P.O. Embora O sargento Do P.O. Sargento Milor Que era encarregado Naquele tempo Não pôde Também Me atender Mas o Soldado Paulo Dias Que foi Que eu fui auxiliar Dele Pegou meus dados Né? E Eu meio Desconfiado Porque era Soldado Pegou meus dados E E disse Que era Que Eu poderia ser chamado Ou não Né? Eu fiquei desconfiado Mas tudo bem Depois Num determinado dia Né? Depois disso tudo Eu fui Fazer uma missão Né? Que é No Pra tirar uns entulhos Com o pessoal Do P.O. Né? E lá Eu conheci Aí eu Voltei a rever O Paulo Dias O soldado Paulo Dias E mais uns outros Que gostaram muito De mim Do meu jeito Né? E também Pra ver Se eu era Mesmo Tinha algum Grau de parentesco Com o O Tenente O Como é que é? O Tenente coronel O Sub Sub Comandante Né? O sub Aí Sempre tem uns Que Que querem Que são Como é que é? Querem Saber mais que os outros Né? E eles começaram a perguntar Aí nisso Veio o Sargento Sargento Milor Do Pelotão de Obras E Eu tive a oportunidade De falar com ele Né? E ele falou Que ia ver O que podia fazer Por mim Né? E aí Nisso Veio O Sargento Pois Passado algum tempo Veio o Sargento Ante E disse que eu tava Num lugar bom demais Pra mim E ia me botar Num lugar ruim Eu não sei o que Que aconteceu Nesse meio tempo Que eu acabei Indo pro Pelotão de Obras De qual eu agradeço Muito a quem Fez isso por mim Né? E Conheci lá O Sargento Milor Não Sargento Laudir Que era encarregado Do Do Da sessão De hidráulica E E olha só Como é que é a coisa Né? Como é que as pessoas As vezes se engano E E aí Ele E eu Um sargento Super Assim Gente boa Né? Tanto que eu Passar o tempo Fui pegando Mais intimidade E dizia pra ele Ah o Sargento Milor É um pai E o senhor Santo Laudir É uma mãe Né? Ele ficava Puto da cara Me xingava Né? E Aquela coisa toda Mas tudo num tom de brincadeira Né? E eu devo muito a eles Né? Por ter me ajudado Nesse Meio tempo E aí Ah Aí um dia Eu tava Dentro do bueiro Né? Que eu era Acilhar de encanador Tava dentro do bueiro Quebrando o bueiro Pra passar um cano E nisso Passou o sargentiante E falou É só por senão O senhor achou um lugar Até que enfim O senhor achou um lugar Pro senhor Dentro do Do EB Né? E eu Falei É Eu prefiro Tá aqui Dentro do bueiro Do que tá com a bunda O dia inteiro Na cadeira No ar-condicionado Achando que Não manda Merda nenhuma E o Sargento E o O soldado Paulo disse Falou assim Cara Cala a boca Tu vai ser preso Né? E eu Eu falei Não, não vou ser preso Esquece que eu sou Parente do homem Né? Eu não gosto de usar Esses negócios Mas ali Eu tive que usar Né? Eu não gosto De me engavar Né? Mas ali eu tive que me engavar Aí ele ficou bem quietinho E sumiu Né? E aí o Paulo disse Tu tá louco Tu vai ser preso Não sei o que Tu vai responder Uma FTD Eu falei Não Se eu responder Eu tô nem aí Né cara Eu já tô Já tô aqui Né? Eu quero servir Pelo menos nove meses Né? Uma FTD Não vai me 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 impedir Né? E aí E eu vou estar no lugar Onde eu mais gosto No momento Que é dentro do exército Se eu ficar preso Aí ele falou Esse sargento gosta mesmo De ti Né? Porque Te chamou De 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 bosta Né? Tá dentro do bueiro E eu Ah Deixa quieto E aí Só que antes Antes Pulei uma parte Só que antes Quando eu tava com o sub O sub Falou assim pra mim Ó Darno Tu fica aí até Tu não vai embora Hoje Né? Que a gente vai te levar Em casa De viatura Mas Tu fica aí Que eu vou precisar De ti Pra levar uns sacos E dormir lá No No Gravatas Que é um Uma região dentro do sisme Que tinha uma instrução Lá Uma espécie de instrução Porque o 29 Ele 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 não faz tanta instrução Mas ele oferece O suporte pra instrução Oferece barraco Pelo menos no meu tempo Era assim, né? Oferece barraco Oferece É Todo um Um O suporte Pra Pra Pessoal da Da escola Ou outra Nessa parte Eu já não Não posso dizer Porque eu não 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 fiz Né? Mas tinha Amigos meus Que passavam Uma semana No exército No dentro do quartel Trabalhando Fazendo essa função E Uma semana Duas no campo Mas não Fazendo no campo É Fazendo algumas Atividades lá Com o pessoal De Outro lugar Pelo menos Era isso Que eles me falavam Né? E E E aí Eu fui Levar os sacos De dormir E o sub Falou assim É só levar os sacos De dormir E depois a gente Leva em casa Fomos Enchemos lá O Cinco tons De Cinco tons Caminhão Né? Daqueles caminhão Mais comum Do exército Né? De saco De dormir E levemos Só que eu Só que eu não Tinha noção Que ele ia Levar os sacos De dormir Abrir os sacos De dormir E montar Lá O No Da companhia Uma coisa Mais Assim Né? E aí E aí Eu me procurando Cadê o cursino? Cadê o cursino? E eu Ah, tô aqui E ele O que que tá fazendo No caminhão? Isso já era de noite Né? O que que tá fazendo No caminhão? Ah, eu tô O sub Falou que era pra Descarregar o saco De dormir E esperar Que a gente ia embora E aí Ele falou Não, tem que ir lá Ajudar a desmontar Não sei o que E isso já tá terminando A A A Montar lá O saco de dormir Isso já tá terminando Já tá Já eram os últimos Sacos Cheguei E o sub Perguntou Onde é que tu tava Tava na viatura Né? Fazendo o que? E eu sempre Num tom de brincadeira Falando o que? Ah, eu tava lá Guarnecendo a viatura Né? Mas Num tom de brincadeira E ele Ficou meio Meio assim, né? Aí depois Expliquei pra ele Não, o sub O senhor falou Que tinha só Que a gente ia só Descarregar E depois ia embora Ele falou Não, a gente tinha que montar Né? Com a coisa toda E eu Tá, o senhor Me desculpa Não sei o que, né? Aí tá Aí outro dia Eu tava De Plantão Plantão O que é plantão Na companhia Plantão É Só É um soldado Só Que fica ali De guarda Mas ele pode Segundo Até então Eu entendi Ele Como era um só Trabalhando 24 horas Ele podia dormir Podia sentar Né? Podia É Ficar mais à vontade Do que o O serviço Na companhia Que é Quardeora Que são Três Três soldados Né? Três Quatro É Três soldados E um cabo Né? Na companhia Aí de duas em duas horas De quatro em quatro horas Ele O soldado descansa Né? Fica ali à vontade Pode ir à televisão Pode sentar E duas horas De pé ali Guardando a porta Da companhia Pra que não Aconteça nada De errado Né? E eu prezo mais O plantão na companhia Do que a guarda No quartel Né? Mas Isso aí não vamos Entrar nesse detalhe Pelo menos não ainda Né? E aí E aí eu sentei Né? Era de dia Eu tava de plantão Sentei E aí eu meio Fechei o olho Assim, né? O que o soldado Que mais sabe É dormir, né? Eu me lembro Que quando eu tava Na... Depois acontece Quando eu era Quando eu comecei A tirar sírios De bombeiro Eu... No final de semana Eu mais dormia Do que ficava acordado Mas depois Eu nasci detalhe E aí eu sentei E... E fechei os olhos Assim, né? E isso vem Um colega meu Um soldado Um colega meu E bateu na... No banco, né? E eu olhei assim Ele levanta Que daqui a pouco Vem o... 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 O tenente Né? O tenente... Como é que é o nome do tenente? Tenente Falcão Que era um... Cara assim que... Ele grelhava os olhão Esse branco do olho Ficar vermelho Tão seguindo o olho Que ele era Né? Tinha colega meu Que relatou pra mim Eu também, né? Mas eu não acredito muito Que... No campo da Buena Ele ficou perto da fogueira E aí que a... De longe assim Parecia que o rosto dele Era uma caveira, né? De tão... Sei lá Satânico Acho que era O homem, não sei E ele também não é muito Com a minha cara Né? Aí o... O... Era meio americanizado Mas era mais... Né? Menos agressivo Que o outro E aí... Ele... Chegou, né? Aí eu... Não, sargento Eu sou plantão Falei pra ele Sou plantão E aí eu fechei o olho novo E daqui a pouco Chegou o... O... Acho que ele já vinha vindo, né? O... O... Tenente Falcão E... E bateu na coisa E eu lembro que eu fiz assim E voltei Quando eu fiz assim De novo Eu vi que era ele E... Ele... Que tá fazendo Saudado Sentar Não sei o que E eu... Ah, sargento Tô descansando Nas minhas vistas Porque eu tô de plantão, né? E eu não quero saber Não sei o que Vai... É... Vai ajudar lá o... O pessoal a descarregar o caminhão E eu falei Mas eu sou plantão Não interessa Não sei o que Eu fui, né? Órdia, órdia, né? Fazer o que Aí... Daqui a um pouco Alguns... Dias se passaram Aquela mesma semana, né? Ele falou assim Depois que tudo já tinha acontecido Lá com o sargento, né? Ele assim Eu quero... Eu preciso falar com a tua mãe Não, eu preciso falar com o teu pai Eu falei Ah, sargento Eu não tenho pai É o meu pai Eu separo da minha mãe Faz desde 94 Né? E sumiu no mundo Nunca mais vi E ele... Quem é teu responsável? Eu falei Olha, quando eu era menor De 18 Era a minha mãe, né? E eu quero falar com a tua mãe Eu falei Ah, eu não sei se ela vai poder Porque ela Tá fazendo faculdade O dia inteiro Né? E... Não sei Eu quero falar com a tua mãe Chama ela aqui Eu falei Aí eu peguei Saí Liguei pra minha mãe Amanhã o... E saíra da manhã Amanhã o sargento O... Quero sair aqui no quartel, né? E aí... Quero sair aqui no quartel Que eu acho que vão me prender Eu não sei O que vão fazer comigo Né? O sargento veio aqui O... O tenente veio aqui Brigar comigo E ela de novo Não, mas dessa vez foi só em... Só... Só... Verbal E aí ela assim... E eu... Mas não foi nada demais O... Não sei o que houve aqui Eu sei que era só daqui Falei pra mim Falei pra... Mas engraçado Tu já é maior da idade Eu já... Já tava com... Dezenove Dezenove anos Né? Tá, mas eu vou aí Não tem nada pra fazer Eu vou hoje de tarde Aí eu... Falei, ó... Bati lá na... Na porta da... 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 Dezenove a ação Né? Ó... Parece que o chinense Né? É... Como é que é? O tenente Falcão Minha mãe disse Vai vir hoje de tarde Falei com o senhor Não, é amanhã Falei, ó... Amanhã não pode Tem que ser hoje E tá hoje Então fala pra ela Hoje Tô esperando Aí chegou a minha mãe Né? Nesse dia Agora eu lembrei Nesse dia que eu tava fazendo O... O... Ajudando o pessoal do P.O. Eu ainda não era do P.O. Tava ajudando o pessoal do P.O. Tirando o Túlio E aí veio um soldado E eu tava Era a companhia E do lado da companhia Tinha um... Tipo uma... Um alojamento ali Que era um alojamento Do... Cabos oficiais Que eles estavam Mudando pro estado maior Né? Não Alojamento feminino Que tinha duas sargentas No... No... Sargento No... Feminina no... No... No quartel, né? Sargenta Sária Sargento... Sargento Correia Né? E então assim Essas duas Não podiam ficar No mesmo Alojamento No mesmo Né? Nós, né? Mas deixa Aí Inclusive Estão dizendo Que Vão Botar Vão botar Serviço obrigatório Também pra mulher Né? Pra quem Comprar Pra menina Que comprar 18 anos Né? Não sei se vai prestar Mas deixa Quieto Daí Vem um soldado Lá dizendo assim Ó tua mãe Tá aí Não sei o que Eu falei É Quem quer falar com ela É o Tenente Falcão Né? Tá Aí a mãe falou Que o Tenente Falcão Né? Aí depois Em casa Ela chegou pra mim Eu falei Ó mãe O que houve? Vão me prender Não sei o que E eles falaram Olha Se vão te prender Eu não sei Mas tu tava Eles se queixaram De mim pra ti Que tu tava No caminhão Lá Na história do Saco de dormir Que tu tava sentado Lá na hora Né? E eu falei Assim pra eles Que eu sou tua mãe Do portão Pra Pra fora Do portão Pra dentro Do quartel É com vocês Do portão Pra fora Né? Era comigo Mas como eu já É a maioridade Ele Que Que Né? Que se Consequência dele Né? Ela falou pra mim Ela falou pro sargento E pro Tenente Contou pra mim E aí eu Tá aí Eles vão me prender O que eu vou fazer Pois então É que tá Eles falaram Que tu é um soldado Bom Né? Prestativo Mas Tem coisas ali Que não Tu faz ali Do teu jeito E eles não sabem Se vão ter punir Se vão ter prender O que que vão fazer E eu falei pra ele Né? Minha mãe falou pra eles Que Que tava com vocês Vocês são militar Vocês são superior A qualquer um Né? Então E ele é um soldado Vocês que sabem Aí nesse Aí eu Acredito que Quinze dias depois Eu fui pro P.O. Né? Não sei se foi Não sei o que aconteceu Fui pro P.O. E lá Graças a Deus Eu fiquei Um ano E nove meses Numa tranquilidade Aprendendo Aprendendo Fazendo coisas Né? Que eu vou contar Pra vocês Né? Vou contar Pra vocês Né? Quando eu cheguei No P.O. Então Do meu Do meu Alistamento Até o meu Meu básico Né? Meu 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 campo básico Que é o campo Da Da Boena Foi isso aí Tirando serviço Na guarda Tirando serviço No alojamento Tirando Serviço Na Ali Em algumas Sessão Do quartel Como rancho Né? E fazendo Tudo aquele negócio Ali Até eu chegar No P.O. Né? Eu digo que Esse período Que eu passei Eu Eu Meio Assim Sofri Todo mundo Sofre Mas eu Sofri Um 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 A mais Né? Mas não Chegou a Me destabilizar Né? E foi Um Um Grande Eu aprendi Bastante Com isso Né? E E E até hoje Eu fico pensando Como é que As coisas Aconteceram Pra chegar Até onde Eu cheguei Dentro do exército Porque não foi normal Sabe? Foi uma coisa assim Diferente E eu nunca Apesar de ter Falado uma única Vez com Tenente Com Subtenente Não Com Sub Capitão Que eu sempre esqueço A patente dele Né? Eu nunca falei Com ele Assim No máximo Preciso Uma continência Um bom dia Uma boa tarde Né? E Só Não sei Se foi Peixaria Se foi Alguma coisa Né? Que aconteceu Porque É uma história Diferente das outras Né? Meu primo Teve uma história Normal De qualquer militar Chegou lá Fez isso Fez aquilo Né? E seguiu a vida Ficou um ano E pediu o baixo Né? O baixo Ou Né? Você viu só O 2005 E eu E eu fui até 2006 E no próximo Vídeo eu vou contar Né? Pra não ficar Muito longo Né? Então é isso aí Até o próximo Vídeo Tchau